Fala pessoal, eu sou o Marco e esse é o IntoxiList, um quadro de vídeos do IntoxiAnime relativos a curiosidades das mais diversas. Diferente de tops de melhores animes, essa coluna não tem teor crítico, eu apenas comento brevemente o tema dos animes, com algum sarcasmo e ironia, não se ofendam, e o porquê deles entrarem na lista. Nesse IntoxiList, eu vou listar 10 animes de romance escolar, ou seja, se passam com estudantes e não tem foco em ação, apenas comédia e drama, aonde os personagens começam a namorar em 25 episódios ou menos. A ordem da lista é pela velocidade que o casal começa a namorar, quanto mais rápido, mais acima ele fica. Dito isso, vamos à lista! Número 10, Toradora. Um dos animes de comédia romântica mais populares e bem conceituados do MyAnimeList, Toradora conta a história de uma garota que nunca sai da TPM, e um protagonista com cara de delinquente, mas que tem um coração de manteiga, como o mando clichê. Ele também tem uma mãe que parece mais atraente do que parece humanamente possível para a idade, que deve ter gasto todo o dinheiro da família em plásticas, ao invés de usar para consertar a cara de mal do seu filho, para ele parar de sofrer bullying no colégio. Acompanhe a história desses dois protagonistas que tentam pegar, quer dizer, se confessar para o melhor amigo de ambas as partes, só para descobrirem que na verdade gostam mesmo é um do outro. Dêem e vem, isso não é spoiler, tá mais que na cara que vai acontecer desde o episódio 1. Número 9, Clannad. Choros gratuitos fazem parte da lista também. Clannad acompanha um estudante resolvendo problemas das garotas mais bonitas do colégio, quer dizer, quase todas, menos a que ele escolhe no final. Mal gosto. Acompanhe o protagonista enquanto ele resolve o problema de cada uma das heroínas em 5 episódios ou menos, porque o tempo é curto e as heroínas muitas, mas não temam, para os infelizes, como eu, com a escolha do protagonista, fizeram o OVAs do protagonista terminando com garotas diferentes. Escolha sua preferida e esqueça que ele escolhe no anime principal, ou não, já que tem mais 25 episódios dos dois casados para te lembrar da escolha infeliz dele, um anime chamado Clannad After Story. Número 8, Kaichou Wa Maid Sama. Maid Sama acompanha uma garota que é uma mulher macho dentro do colégio, aonde é líder do conselho estudantil, e à tarde trabalha em segredo em um café temático, aonde é obrigada a vestir roupas vergonha alheia e agradar homens por dinheiro. Hum, eu não menti, mas o modo que eu descrevi realmente dá ideias erradas. Bom, acompanha a jornada do protagonista mais legal de todos os shoujos, enquanto ele tenta conquistar a mulher que provavelmente vai acabar denunciando no futuro por agressão doméstica. Mas sim, tem um final feliz. Ou quase, a história continua no mangá na verdade. Número 7, Kokoro's Connect. A história de adolescentes de um clube que são afetados por poderes sobrenaturais, depois de virarem cobaias de alienígenas. Poderes esses que são trocados a cada 4 episódios, porque queremos entretenimento, e ver eles ficarem com o mesmo poder o anime todo seria chato. Esse anime vale ser visto nem que seja para vislumbrar a melhor cantada de todos os tempos. Acompanhe os 17 episódios da jornada de crescimento desses estudantes, com direito a muitas lágrimas e risadas. E sim, não são só 3 episódios, tem mais 4 OVAs com um arco extra que dá fechamento à história. Sem as OVAs não tem final com o namoro. Acho que todos devem acabar felizes com o final, tirando quem torcer para a pior garota. Mas essa gente tem mau gosto, não liguem para eles. Número 6, Otome e Amnésia. Nesse romance necrófilo, você acompanha um humano como um provável fetiche por mulheres mortas, e uma fantasma com amnésia, isso não é spoiler, tá no título, que se apaixona por ele. Otome e Amnésia tem um tom bem leve, uma fantasma muito atraente, e fanservice, um bocado de fanservice, em seus primeiros episódios. Mas gradualmente vai mudando para algo mais puxado para terror e suspense, até chegar em seu clímax, que te explica os ditos mistérios ao mesmo tempo que o casal é oficializado. E se você não ficar satisfeito só com um anime, vá para um mangá, onde o final é um pouco diferente e bem mais completo, além de ter mais mistérios explicados. Número 5, Yamada Khan The Seven Witches. Já ficou bravo pela falta de beijos em um anime? Pois Yamada Khan existe para suprir essa necessidade de ver lábios desenhados se tocando. São 12 episódios com mais beijos do que você vai conseguir contar. Nem todos recíprocos, no entanto. A história se passa em um colégio com 7 alunas com poderes sobrenaturais, que só podem ser utilizados através do toque de lábios, convenientemente para gerar um pouco de fanservice. Acompanha um estudante tentando deter várias dessas bruxas de tocar horror no colégio, ao mesmo tempo que tenta avançar o romance com a garota por quem é apaixonado. E se achar que o anime parece meio corrido, é normal, já que eles tentaram enfiar 90 capítulos de 20 páginas em apenas 12 episódios. E honestamente, o resultado não ficou ruim, e pelo menos tivemos um final fechado para o romance. A história continua no mangá, mas é mais a autora capitalista tentando esticar a história para ter dinheiro para se alimentar no fim do mês, do que algo necessário. Número 4, White Album 2. Se só lágrimas não são bastante para você, que tal um pouco de lágrimas de sangue em um drama com traição? Só os fortes vão sair desse anime com um sorriso na cara, e provavelmente porque torciam para a garota que não se ferrou. Em White Album 2, cujo anime 1 você não precisa ver, um estudante une duas alunas com personalidades distintas, para os três formarem uma banda para a apresentação do colégio. Um anime bem pra cima e engraçado, ao menos até a metade do anime, onde o protagonista decide que era apaixonado mesmo é pela garota que não se confessou pra ele, e começa a stalkear ela até que os dois... Ok, iriam reclamar que a spoiler se eu contasse, mas não foi legal. Quer dizer, foi legal e não foi ao mesmo tempo. Prepare seu estômago em um lenço, porque vai precisar dos dois no final. Mas é uma boa história mesmo assim, principalmente para quem curte novelas. Número 3, Netoji no Yomi. Na era dos jogos de computador, tinha que ter um casal gamer na lista. Em Netoji, os protagonistas já começam namorando. Ou não? A relação deles é meio bizarra, então eu vou considerar que eles só começam a namorar a partir da metade do anime, quando o protagonista toma uma certa iniciativa. Acompanhaco, uma garota voada que gosta de jogar MMORPG pelada, mas que você provavelmente não iria querer como healer da sua rádio dos finais de semana. E Rússian, um cara estranho, desesperado por tentar convencer uma mulher que acha que é sua esposa a ser apenas sua namorada. Não perca essa divertida comédia romântica, que mistura vida cotidiana escolar com um MMORPG feio pra caramba. Número 2, Golden Time. Golden Time se passa com universitários, mas eu estou contando como escolar também, porque uma lista com 10 animes universitários de romance seria impossível. A história de Golden Time se foca em Tadabang, que se apaixona à primeira vista por Coco Kaga, que apesar do nome, não tem problemas crônicos de cólicas intestinais, só pais com péssimo gosto. Felizmente para o rapaz, ele consegue o que quer com Kaga, em apenas 5 episódios. Não, não é isso que vocês estão pensando, é o que vem antes. Infelizmente, tinha umas 20 episódios para preencher, então vem o drama e o filho da mãe do Ghost Bunny, a personalidade do protagonista antes dele ter amnésia, que tem mau gosto e está apaixonado pela garota errada. E agora, quem vencerá? O Bunny com bom gosto ou o Bunny fantasma com mau gosto? Só vendo para descobrir. Mas Mark, e aquela cena da ponte no final? Dá pra explicar? Claro que dá! Segue aí uma imagem da autora de Golden Time enquanto escrevia a cena da ponte. Admitam, não tem melhor explicação do que essa. Número 1, Ore Monogatari, também conhecido como My Love Story. Um gorila pode namorar uma garota minúscula e frágil? É esse o desafio que o cômico My Love Story ou Ore Monogatari nos propõe, misturando um ser que parece vindo de Jojo Bizarre Adventures em um ambiente com pessoas de aparência normal. Acompanhe a história do casal mais desproporcional do Japão, num anime com o pedido de namoro mais rápido da história dos shoujos, feito por uma garota minúscula e assanhada, que tem orgasmos só de tocar na mão do seu amado. Infelizmente, a coisa caminha meio devagar depois disso, já que, bem, acho que ninguém quer imaginar como eles vão fazer para... Bem, vocês sabem. O cara tem 3 vezes a altura dela e 5 vezes a largura. Acho que seria interessante levar em um cartão do convênio hospitalar para a noite de núpcias, a não ser que, pelo menos nisso, ele siga o padrão do tamanho japonês. A gente fecha a lista por aqui, mas pra quem interessa saber, sim, existem mais animes de romance escolar que o casal namora, mas eu vou deixar eles pra uma outra lista. Se eu não citei na lista um anime de romance escolar que o casal namora que você gosta muito, comente. E para quem interessar, tem outros vídeos de curiosidades no canal. Os links estão aí na tela. E é isso, a gente fica por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um like e até a próxima.